O time catalão define o que fará com o jovem Pablo Torre e a UEFA está investigando o Barcelona por ter ferido o fair play financeiro. É situação complicada hein galera. Tudo isso e muito mais vocês vão ver no vídeo de hoje. Fique com a gente até o final. E eu sou o Jefferson e esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o melhor clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, a comissão técnica do Barcelona e a diretoria de futebol estavam estudando as possibilidades do que fazer com a joia do Pablo Torre. Tendo em vista que esse jogador, a base Lamazia é um pouco fraca para ele, não é um desafio à altura dessa jovem promessa. Isso segundo a comissão técnica do Barcelona. Porém, o jogador dificilmente iria conseguir minutagens de jogo pela equipe principal. Tendo em vista essa situação, o Barcelona estava estudando se iria emprestar o jogador ou não. E o Racing, time do qual o Pablo Torre pertencia e o Barcelona comprou, solicitou empréstimo de jogador. Porém, segundo o jornal Sporting da Catalunya, o técnico Chaves, junto com a comissão técnica, resolveu não emprestar o Pablo Torre e utilizá-lo ainda nessa temporada para treinar mesmo com a equipe principal. A equipe acredita que ainda é muito cedo para o jogador ser emprestado. Que ele deve treinar mais com a equipe do Barcelona, entender a filosofia, o DNA barcelonista. E aí sim, numa próxima temporada, quem sabe, emprestá-lo para ele ter mais minutagens, caso ele ainda não consiga conquistar a vaga no plantel principal. E o Chaves diz que provavelmente ele descerá para fazer algumas partidas pelo Lamazia, só para ele poder adquirir minutagens e estar jogando. E aí galera, o que vocês acham? Acham uma boa decisão? Na minha opinião sim, o jovem acabou de chegar, então ele pode e deve treinar ainda, adquirir o DNA da Lamazia. Pablo Torre é muito jovem e tem um futuro pela frente, não precisa de tanta pressa. Se o Alba Menang e o Memphis Depay resolverem sair, se algum outro clube aparecer ou a situação com a Juventus mudar, o que ia acontecer com o Barcelona? Segundo o jornal Sporting da Catalunya, o Chaves está estudando, está avaliando o que irá fazer. Uma das propostas é utilizar Ansu Fati ou Ferran Torres para serem suplentes do Lewandowski. Ansu Fati e Ferran Torres fazem um papel mais de força 9, e não no 9 como o Lewandowski faz. Se bem que um 9 como o Lewandowski faz, difícil você olhar até no mercado. Enfim, mas seria esse para que o Lewandowski não tenha que jogar todas as partidas e possa descansar, caso precise, para não se desgastar demais. Ou caso Deus me livre guarde e ele se contunda, ou a suspensão, não sei. Então, uma das opções seria Ansu Fati ou Ferran Torres. Outra opção seria analisar o mercado e ver alguns jogadores que estão ali livres e que poderão chegar de graça ao Barcelona. São três nomes que estão na mesa do Barça, que seria o nome do atacante Belote, do atacante Cavani e do atacante Janusaggio, que estão livres no mercado e ainda não assinaram como ninguém. Eu confesso que desses nomes, eu gosto muito do Belote. Aí não sei como ele ainda está sem clube, acho que seria um bom nome. O do Cavani também, principalmente para ser reserva do Lewandowski, acho que seria uma excelente reserva. Dependendo, claro, do salário. Se ele botar um salário abaixo, seria uma reserva que me deixaria, de certa forma, tranquilo. Outra opção que o Barça está estudando é tentar uma negociação com um velho conhecido que, de certa forma, agradou o Xavi na temporada passada e foi o atacante holandês Luke de Jong. Segundo alguns jornais espanhóis, Luke de Jong é um tipo de jogador que o Xavi gosta, que ele seria bem útil como reserva do Lewandowski. Deus me livre e guarde, Luke de Jong não, prefiro que feche ou com o Belote ou com o Cavani. E aí, galera, o que vocês acham? Qual é a melhor opção caso Memphis Depay e Abalmeyang saiam? Se vocês ficaram até aqui, agradeço muito, peço a ajuda de vocês, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, galera. Vamos se inscrever, vamos fazer dessa aqui a maior comunidade do Barcelona em língua portuguesa aqui no YouTube. Beleza, galera? E a última notícia é que o Barcelona entrou na lista negra da UEFA, sim. Na verdade, não foi só o Barcelona, existem 20 equipes que estão na lista para serem investigadas pela UEFA por não cumprirem o fair play financeiro na temporada 2021. E dentre dessas equipes estão o PSG, o Olympique de Marseille, Inter de Milão, Juventus e o Barcelona. É, galera, o Barcelona está na lista negra, a lista de investigação da UEFA sobre a questão do fair play financeiro. E segundo o jornal The Times, parece que o Barcelona corre um sério risco de receber punições severas, podendo ser até a proibição de competir alguma edição de campeonato dirigido por essa entidade, que seria a Champions League ou a Ligue Europea. É, vamos ficar muito preocupados, galera. Tomara que o Barcelona não caia nessa malha fina. A situação financeira do Barcelona, nós já conversamos um pouco aqui nas lives, é preocupante. E principalmente agora com o Barcelona ali fazendo altos investimentos para o futuro, contratando jogadores. Já estamos gastando mais de 150 milhões de euros, podendo chegar até 200 aí, quem sabe? Até 200 milhões de euros, um valor muito alto. Ou até passando, né? Porque se Bernardo Silva vier, o Barcelona quer fazer uma proposta entre 60 e 80 milhões de euros. Então imagina, já gastando 150, mais esses 60 e 80, vai passar de 200 milhões de euros. Um valor muito alto. E a UEFA já definiu que o Flair Play financeiro vai sofrer alteração nas próximas temporadas. E será algo bem mais pesado. A entidade vai estipular uma porcentagem máxima que os times poderão gastar com o seu elenco, com os seus jogadores. Naquela questão de salários de jogadores, transferência, taxas dos agentes, tudo isso. Já na próxima temporada, a temporada 23, 24, os times terão um limite de 90% das suas receitas para pagar salários de jogadores, transferências e tudo que envolve essa questão de jogadores. Já na temporada 24, 25, o limite cairá para 80%. 80% da receita somente. E na temporada 25, 26, o limite será de 70%. Ou seja, as receitas dos times europeus, que chegarem a apenas 70%, poderá ser investido em salário e contratação de jogadores. Isso vai dar muito B.O., principalmente para a gente. Vamos torcer, galera. Vamos torcer. Vamos ter fé. Vamos orar pelo Barcelona. Porque o Barcelona terá que alavancar a sua economia nessa temporada ainda. Ou teremos sérios problemas no futuro. É preocupante. Vamos pensar positivo. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau.